O Minha Estrela da Guia A tempo foi embora, me deixando aqui sozinho Tô morrendo de saudade, com a falta do seu carinho Estrela da Guia, tenha compaixão, não deixe eu sofrer nesta solidão Se eu encontrar, que felicidade, se ela não voltar, eu morro de saudade Oh meu Deus, quanta saudade, que estou sentindo dela Já não como, já não durmo, vivo chorando por ela Me lembro a sua partida, triste hora foi aquela Eu não consigo esquecer, aquela amor tão singela Estrela da Guia, tenha compaixão, não deixe eu sofrer nesta solidão Se eu encontrar, que felicidade, se ela não voltar, eu morro de saudade